Pedir atenção pra você que tá vendo aqui a TV do carro, vem aqui do meu ladinho, Léo, que eu quero todo mundo, todo mundo aqui, ó. Atenção! Atenção! Cambraia! Ei! Cambraia! Oh! Cambraia! Ei! Cambraia! Oh! Vem aqui, ó. Vamos começar. Vamos começar. Sucesso, meu amigo. Sucesso de ofertas, não é isso? Aqui não para, é todo dia, toda hora tem oferta, carro novo saindo, carro novo entrando. Vamos falar dessa Spin em 7 lugares? Vamos lá. Spin Premium E 2022, carro completasso, bantos em couro, 7 lugares, carro saindo de R$ 94,900 por apenas R$ 91,900. Olha aí os R$ 3.000 de desconto do carro. E baixo KM, viu? Baixo KM? Baixo KM, carro tá assim, sensacional. Então vem pra cá. Cambraia! Ei! Cambraia! Oh! Próximo. Vamos falar dessa joinha. Ford K 2021, segundo dono, carro com apenas R$ 58.000 KM, ó. Quatro pneus, zero. O carro tá assim, excelente estado de conservação. Pra vocês terem vendo carro de R$ 56,900 por apenas R$ 53,900. R$ 3.000 de desconto aqui, ó, com o Léo, esse rapaz aqui da Cambraia. Ei! Cambraia! Queridinho pessoal, Corolla 2018, esse na versão XEI, carro com petasso, bancos em couro, comandos no volante, borboleta, carro assim, pra ninguém poder feito, manual, chave reserva, baixo KM, carro saindo de R$ 104,900 por apenas R$ 99,900. Olha, eu até me perdi nessa conta aí, o que é R$ 5.000? R$ 104,900 por apenas R$ 99,900. R$ 4.900 desconto pra vocês terem vendo carro. Olha aí esses carros, já tem mais de 60 carros no estoque, Cortona. Depois esses que tem mais também. Então você que tá aí, entra no nosso site, já olha todos os carros que tem disponíveis. E aqui embaixo, ó, tem o QR Code que você aponta, já vai falar com o Léo que separa seu carro, não é isso? Então adianta comigo aqui, vem pro canal. Então vamos lá. Cambraia! Ei! Cambraia! Oh! 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 Oh!